Ah, molecada! Finalmente o retorno! Vamos começar... Eu sei, era pra ser o mês de mais ou menos, né? Férias mais ou menos de janeiro, mas estamos no final do mês aqui, então praticamente acabaram as férias Vamos voltar com tudo com nossas séries do Mega Man Um de vocês me passou uns dias atrás um jogo novo, um novo mod do Mega Man E eu já vou trazer pra vocês, então já aguardem E tem um outro jogo do Mega Man, que eu terminei ele há alguns anos atrás E vamos trazer de novo numa versão Passeio no Parque Então vai ter Mega Man em fevereiro que vocês não vão dar conta de assistir, rapaz Deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho aqui, bonitinho Beleza Eu esqueci que o emulador de Playstation 1 faz o mouse desaparecer Yeah! Ih, rapaz, peraí, eu enchi o tanque? Ah, não, 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 beleza, tem um tanque ali, mas... Passar por todos os chefes aqui na última fase Ele praticamente vai te obrigar a encher o tanque, né? A não ser que eu use o tanque durante as lutas Eu tenho duas vidas Muito bem É o único chefe que deixa você brincar um pouquinho antes de começar a luta Dessa vez não vai ter Hard Armor Cara, eu nunca zerei X4 com zero Cyber Mode Eu vou apanhar até não aguentar mais Não, não! É, comecei muito bem, como vocês puderam ver Peraí, eu fui parar no meio? Rapaz Já comecei bem, já perdi uma vida Peraí, aqui no Mega Man X4 Quando você dá Game Over, você volta... Você volta do último checkpoint, né? Então se eu desse Game Over para o Sigma Eu poderia ficar voltando na entrada da luta final Para... Para ficar recuperando... Cara, por que os hits do zero travam? Peraí, aquele método funciona com ele? Funciona? Funciona mesmo Que bom Que bom porque... Senão já era Só que tem um detalhe, né? Se eu der Game Over aqui para os chefões Não vai adiantar nada Eu vou ter que matar eles de novo Então... Se eu tiver que usar tanque aqui, a gente usa Aí quando chegar lá no Sigma Eu fico morrendo para a primeira forma do Sigma sem parar Até encher os dois tanques É, não é contra as regras, né? Beleza Tenho que me preparar Porque nós vamos ter que voltar ao ritmo normal de vídeos do canal, né? Essas férias foram muito bem aproveitadas Deu para jogar alguns joguinhos aqui E... E vamos ver se eu consigo... Se eu consigo... Cara, se o meu futuro plano funcionar Vai dar para comprar três coisas em um mês Vai ser bom É bom Não Ele vai descer aqui onde eu estou Ah, não chegou não onde eu estou Beleza Dá para pegar ele na subida Rapaz, eu não sei se é o controle É eu que estou completamente fora de forma Provavelmente sou eu Eu estou jogando com aquele meu controle Mais antigasso, não tem? Que ele funciona só pelo digital Talvez até o digital dele esteja com problema Caramba Fiquei com a sensação de que matei ele mais rápido Espera um pouco Esse giro que eu estou fazendo no ar aqui É uma habilidade de chefe? É ou não é, pessoal? Porque é impossível Você pular no ar e não fazer o giro Se isso aqui for alguma habilidade de chefe Sinto muito É impossível evitar Vocês estão vendo que eu estou usando esse giro no ar aqui Isso aqui deve ser habilidade de chefe Mas não tem como não usar, cara Se eu tenho que... Se eu tenho que atacar chefe no ar Nós vamos ter que atacar com isso aqui Só agora... Ah, a fraqueza desse chefe aqui é o giga ataque, né? Muito bem Esse chefe aqui não, em nenhum momento, ele vai deixar Ele vai deixar você usar o dash cancel nele Olha que palhaço É, nessa brincadeira dele não sair da tela Ele perdeu muita vida também Ah, queria fazer o dash cancel nele Ih, rapaz Isso Rapaz, o Zero está arrancando muito a vida desses chefes aqui, hein? Parece que a espadada dele está pegando um hit duplo Deve ser isso, né? Mas como eu falei para vocês Se isso aqui é habilidade do chefe É impossível Eu tenho que usar Eu ia usar o tanque antes Mas eu me lembrei que Você enche um pouco de tanque quando Quando você pega A energia, então Peguei a energia primeiro e depois usei o tanque Ih Olha a maldição do A maldição do Celular tocando durante gravações Tá, beleza Tomei o dano na cara à toa E pior que era aquelas ligações que você fala alô e desligam, não tem? Mas era aqui da minha cidade Por isso que eu atendi Viu por que eu não gosto de De atender número estranho? Caramba, esse chefe Ele arranca muita vida se você ficar trombando É por isso que ele tenta trombar em você o tempo todo Ai É, acho que eu vou morrer Tá, não vale a pena Dar game over aqui, não Pode usar o tanque Na primeira luta que eu fiz contra esse chefe aqui, eu venci por sorte Vocês lembram, né? Eu já ia dar um game over bonito nele ali Cara, eu tô com dificuldade pra fazer Pra fazer o dash No digital Ué, eu podia ter destruído os mísseis desde o começo? Nem me liguei nisso, cara Ué, eu tô aqui tentando fugir dos mísseis É, tá, tudo bem Pelo menos pra quem não sabia, agora sabe Beleza Foi um pouquinho pro tanque Nossa, vai muito pouco Nos outros Mega Mans é... Volta bastante pro tanque, né? Eu tinha falado mais cedo no vídeo que... Que eu ia tentar comprar só esse mês três coisas, né? Se tudo der certo, vai dar pra comprar tudo E não só isso, vai dar pra comprar tudo e quitar as três dívidas só nesse mês Eu vou comprar o Micro SD A webcam nova O Micro SD é pro Nintendo Switch, não tem um de 400 GB Eu quero comprar rápido porque eu sei que esse tipo de coisa some muito rápido das lojas, cara E vou comprar o Bravê de default Se eu conseguir comprar os dois aqui no começo do mês, né? O... A webcam e o Micro SD Vai atrasar um pouquinho a compra do... Do Bravê de default Eu vou acabar comprando ele no fim do mês que vem No fim de fevereiro Mas não tem perigo perder, né, cara? O Micro SD e a webcam podem esgotar na loja Mas o... Tô checando aqui a gravação Pera aí, pessoal É... Mas o... O jogo digital não tem como se perder Então eu vou deixar ele por último Mas ainda vai dar pra pegar ele no fim do mês direitinho Aí eu zero e trago pro canal no futuro Então... E se eu conseguir Fazer tudo do jeito certinho que eu quero aqui E eu tô me planejando muito melhor esse ano É... Eu já compro e mato a dívida deles no mesmo mês, cara Aí, tipo... É... Início de... Início de... De março Já daria pra... Já daria pra... Comprar uma nova... Uma nova coisa, não tem? Qual que é o momento certo pra destruir esses bichos? Se eu continuar nesse ritmo que a luta vai ser boa Oh, não desce não Ai Cacanel Esse bichinho aqui embaixo tá mexendo um saco mais do que o chefe Oh, ele tá soltando mais forte agora, né? Ah... Ufa Rapaz, eu não posso... Não posso eles cada game over aqui Que eu vou ter que jogar isso aqui tudo de novo Agora o Sigma a gente pode ir mais tranquilo Porque tem como... Tem como a gente encher o tanque lá totalmente Faltam dois chefões Ih, um deles eu apanhei igual um louco da primeira vez O Slash Beast, né? Quando eu fui passar... A fase dele foi horrível Bem, pelo tamanho do cenário não é ele É o... É o cogumelo Cara, vencer esse cogumelo com o X foi um desafio, cara Nossa, eu já tô morrendo no começo da luta Ai, tentei usar um pulo duplo Mas as próprias travadas que o Zero faz me atrapalharam Nossa, não deu pra voltar nada Nossa, arranquei metade da vida dele só É pior que esses últimos dois chefes aqui Vocês já sabem Cara, se eu dar game over aqui Opa, pera aí, tem energia aqui em cima, né? Tem Nada, né? Nossa, o pior de tudo é que essa energia que você pega Ela não enche o suficiente nem pra... Pra ser equivalente ao que voltaria em situação normal, não tem? Tá pegando diretamente É muito menos Que sacanagem É, pra gente encher o tanque lá no final A gente tem que... A gente tem que pegar aquele tubo de energia completa Que vai dar um trisquinho a mais Caramba, que ataque é pesado Ai, caramba Obviamente Se ainda voltasse a quantidade certa, né? Eu tô atacando correto? Tô Nossa, the game over Ih, rapaz Pera aí, eu vou voltar da onde? Do mesmo lugar? Nossa É, já sabem o que vai ter que ser feito aqui, né? Vão ter que passar todos os chefes de novo? Tá bom Deixa eu fazer um corte Tem outro tubo de vida aqui, beleza É... Vamos lá matar todos os chefes de novo Mas, obviamente, vocês não vão precisar ver, né? Então Dá um segundinho aí, pessoal Ufa Deixa eu ver aqui se Se voltou a gravar Normal Beleza Você vê que Ao dar game over Eu voltei com quatro vidas Mas eu ainda consegui perder uma Mas deu pra economizar mais temps Dessa vez Eu quase perdi Eu quase perdi duas vidas Mas deu pra Deu pra me recuperar E, claro, né? Cada luta que acabava Eu Voltava um pouco de vida Não deu pra voltar tudo, mas Estamos com dois tanques cheios agora E vamos ver se eu vou perder pra esse Cogumelo Do Mario Bros aqui Beleza Até agora tá indo tudo normal Ah, dessa vez O original foi primeiro Cara, que ataque horrível Ainda solta veneno Ah, eu vou morrer Cruzes, cara Chefe mais difícil do jogo A maioria dos ataques Que eu soltei aqui agora Foi em cima dos dois, né? Pra ter certeza Que eu ia acertar o correto Caramba Um mês você jogar Mega Man Nem a máquina me manda esse Esse cogumelo do inferno, hein? Ah, deu uma travada dupla Porque tava indo pro tanque também Ah, tá Foi estranho isso E agora vai vir outro Que eu apanhei muito Quando Quando fui passar a fase dele, cara Mas tem um tanque aqui, né? Qualquer coisa eu perco uma vida Se a surra tiver sendo muito Se a surra tiver sendo muito grande Vamos lá Devia estar jogando a versão collection A versão collection do Play 2 Esse chefe aqui Ele fica mais ameaçando Do que atacando Até que eu consegui fazer o O dash cancel certinho Não Tava apertando start Eu vi ele preparando Hum, ele aceita o dash cancel Que bom Vamos embora Não vamos precisar morrer tantas vezes Pra recuperar os tanques Lá na última etapa Se eu conseguir economizar aqui, né? Eu não consegui passar tempo Você vê que a vida que o Zero arranca Nesse jogo é tão pequena Que o dash cancel Não causa um dano tão alto Quanto devia Ele é uma metralhadora Você vai estar arrancando a vida do chefe sem parar Mas o dano do Zero é muito baixo Aqui no X4, cara Ah Terminamos de passar o chefe Deixa eu ver Estou olhando aqui Sempre tem que confirmar, né? Se a Se a gravação está sendo feita direitinho Bem, aqui não tem jeito Deixa eu ver aqui O tanque É Vamos chegar lá na porta do chefe Vai rolar aquela cutscene Que nós vamos cortar, né? Já assistimos aquela cutscene Em outra versão No outro gameplay Aqui é mais o gameplay Não a Acompanhar mesmo A história do jogo correndo Com o X teria uma tela preta E mais nada, né? Com o Zero tem a cutscene Que foi o momento Em que o Zero despertou E foi por culpa dele Que o Sigma virou Maverick Muito bem Agora fazer o seguinte É um processo Um pouquinho demorado Mas a gente pode ficar Morrendo pro Sigma Pegando esse tubão aqui E Morrendo de novo E pegando o tubo de novo Até encher os dois tanques Então Deixa eu vir aqui Vamos pausar a gravação Um segundo E quando eu voltar A gente já vai estar Com os dois tanques cheios Um segundo, pessoal Muito bem Deixa eu ver aqui Se voltou a gravar bonitinho O tanque está quase cheio Mas como nós vamos pegar Como nós vamos pegar Mais um tanque gigante Agora E antes da batalha final Vamos pegar mais um tanque normal Isso já deve ser o bastante Para encher Por completo o tanque, né? Rapaz Vocês acreditam Que eu só fui lembrar agora Durante esses momentos De me matar Para o Sigma Que o Sigma Na primeira forma Não perde vida Para nenhum ataque Nenhum ataque normal Então O Cyber Mode Ele nos obriga Pelo menos em uma luta A usar arma Que é essa primeira forma aqui Não tem jeito Essa primeira forma aqui Tem que ser com fogo Ai Ai, consegui escapar Aê Bem, pelo menos Quando você acerta Quando você acerta O fogo nele Ele não te causa dano, né? Beleza Aqui não tem jeito Eu tinha me esquecido Completamente Que essa forma Da morte do Sigma Aqui Essa forma morte dele Não toma dano Com nenhum ataque normal Na verdade Eu acho que Nenhuma habilidade, né? Aqui dá para ir No Cyber Mode Pelo que eu me lembro, né? Aqui vai Rapaz, não tem como acertar ele não O legal é que a estratégia Que eu uso com o X Funciona com o Zero também, né? É só você induzir o Sigma A jogar o machado na parede Que fica tudo tranquilo Beleza Essa segunda forma do Sigma Aqui você pode induzir ela Se ele jogar o machado no chão Além de você ser obrigado A ficar na parede Ele ainda vai jogar Aqueles bumerangues, né? Eu não preciso nem dizer Que se torna Se torna uma palhaçada A luta Agora vamos lá Eu não treinei Para gravar esse vídeo, pessoal Por isso que eu estou apanhando Igual um louco aqui Tá, vamos lá Cara, a gente vai ter que matar Sigma que está no chão Deixa eu ver Encheu, beleza Nossa, já tomei dano pra caramba Logo no começo É, foi pra arrancar uma vidinha Aqui é só ficar dando pulo duplo A não ser que ele faça esse ataque aí Que é sacanagem, né? Não, caramba Nossa, perdi muita vida, cara Ah, acho que vai valer mais a pena morrer Tá, vamos usar um tanque aqui Qualquer coisa eu encho o tanque em off Nossa, essa parte desse Esse sigma aqui nessa parte É horrível pra matar Beleza Fazer um dash cancel aqui faz diferença Uh, achei que ia perder vida ali com aquele gás Uh, eu nunca tomei esse ataque do sigma, cara Nem sei se ele arranca muita vida Beleza Esse sigma no chão que é o problema, cara É, mas dá pra causar um dano bom É, mas dá pra causar um dano bom Beleza Sério mesmo? Caramba, é muito fácil Nossa, a vantagem que o Zero tem Coitadinho do Exxon nesse ataque Que tem que ficar desviando desse laser O Zero nem tá na área de alcance do laser, cara Ah, tá, mas aqui também o Aqui o Zero é que se ferra Beleza Beleza Nossa Eu achei que seria mais difícil vencer essa Essa parte de baixo aqui do sigma, cara Mas não foi não Eu apanhei um pouquinho lá no começo da luta, mas Depois ficou de boa Ficou bem tranquilo Foi só pegar o G Na verdade As pedras que estão sendo puxadas aqui me causam mais dano Muito bem Depois você fica fazendo o dash cancel ali Que fica de boa Muito bem Conseguimos concluir o Cyber Mode do Mega Man X4 Mas é claro, né Que vocês sabem que essa série ainda vai durar bem mais, né Cara, eu tô com a sensação de que o volume do jogo tá muito alto Acho que é por causa do... Das explosões, né Bem, não vou ficar aqui assistindo o zeramento que vocês já estão cansados de ver, né Então Já vou começar os preparativos pra gente começar o... Booster... O Booster Mode? Não O Cyber Mode do X5 E tem muito mais gameplays vindo por aí Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejos do Cat You O link tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Então Isso é o que aconteceu comigo Isso é meu destino Eu não consegui salvar ninguém depois de tudo Iris Iris Tchau, tchau.